O que eu vi apresentar hoje é uma espécie de um projeto, hobby que eu tenho há cerca de nove anos, que são as minhas gomas, que são feitas só de gelatina, água e açúcar. Eu comecei a fazer isto porque o meu segundo filho, quando nasceu com um problema grave, que eu não fazia ideia do que era, mas só me disseram que ele tinha o intestino no sítio do pulmão esquerdo. E eu, ok, o que é que... Então eu tinha uma hernia diafragmática, era uma coisa muito rara, não sei se ainda é tão raro como era na altura, ele agora tem dez anos por isso, e tinha um buraco no diafragma e os intestinos subiram e colapsaram o pulmão. Bem, com isto foi assim uma série de ser operado com 35 semanas, apanharam uma septicémia, tinha tudo, conseguiu ter uma panóplia de coisas a que lhe aconteceram. E então quando ele fez um ano, como eu tive muito apoio da família e de amigos, quando fiz um ano decidi, quando ele fez um ano, tem que fazer a festa para agradecer a esta gente toda, tem que ser. E alugámos uma sala na altura e tinha não sei quantos convidados, por exemplo, um casamento. Muitos convidados, mas não tinha o dinheiro para um casamento. Então comecei a pensar também em estratégias, coisas que eu pudesse fazer, e fui ter às gomas, numa pesquisa na internet, encontrei lá uma receita, não sei o que, e fiz. E depois lembro-me que as crianças na festa gostaram muito das gomas. E isto era numa altura que as pessoas levavam muito coisas para o trabalho, para vender. Sim, sim. E eu pensei, olha, vou fazer uns saquinhos e vou levar a ver como é que isto decorre. E correu bem. E a partir daí, depois criei uma página do Facebook. Agora também dou mais atenção ao Instagram, que antes não dava, porque não era tão... E acho que mesmo para mim, às vezes, ainda é complicado o Instagram. E comecei, comecei assim, aos poucos, neste projeto, e percebendo um bocado também a gelatina. Pode parecer-me uma frase estranha, mas realmente a gelatina tem muito que se lhe diga. Sim. Ou marte. Se estivermos mal dispostos, já sabemos que não vai correr bem. Temos que lhe dar muita calma, temos que ter muita paciência com ela. E pronto, e foi assim. Comecei a criar este projeto. E gosto, gosto, adoro fazer. Relaxa-me e vença. E é fácil de fazer. A receita em si não é difícil. Tem que ser ao grama, mesmo. Tem que ser tudo ao grama. Mas eu já percebi que se eu estiver com pressa, e não deixar o tempo suficiente a ferver, ou o tempo suficiente a descansar nas várias formas que eu vou tendo, que a receita sai toda mal. Ou seja, é daquelas coisas mesmo, tipo pescar. Ou é paciência ou é paciência. É um bocado. E eu não sou uma pessoa paciente. Portanto, até acaba por ser um treino diário. É um treino para mim. Acaba por ser um treino. E é giro. Depois vou conjugando, vou vendo, procurando novas cores. As cores, por exemplo, da gelatina no Brasil, é muito mais forte que a nossa gelatina. E eu não gosto de pôr mais aditivos, ou mais aqueles... Corantes, isso. Eu não gosto de pôr, porque gosto que seja só, ao menos que seja só as coisas da gelatina. Sim, sim. E então, depois comecei a descobrir que no Brasil havia... A gelatina tem uma cor muito mais forte que a nossa. E então... Comprava lá o meu irmão, como o meu irmão trabalha na TAP. E então ia lá todas as semanas. Era ótimo. Agora, nesta fase, é mais complicado. Vai bem muito. É, mas mesmo assim, de vez em quando, ainda consigo... Ainda consigo arranjar. E agir para as festas de anos, eu acho o máximo. Ver que as pessoas gostam, principalmente. E quis criar uma solução que eu acho que também não seja cara para os pais. Porque os pais, com qualquer coisa queiram dar de brinde aos amigos dos filhos, depois sai sempre tudo muito caro. Sim, sim. E eu consigo ter soluções a partir de um euro. Às vezes, até se eu vejo que a pessoa que lhe está a custar porque precisa de 30 e não consegue gastar 30 euros, eu ainda consigo arranjar ali os 70 cêntimos mais pequeninas, porque senão depois também começa a ter prejuízo. E isso também não faz sentido. Mas foi uma coisa que eu pensei. Criar uma solução em que os pais também não tivessem que... Despender imenso. Sim. Como na altura também foi o seu caso. Exatamente. Se quiserem, claro que eu também tenho outras coisas mais caras, as caixas que eu também faço, outro tipo de embalagens. Já fiz moldes, por exemplo, em esferovite de casas e depois forro todas com as gomas. Fica giríssimo. É colorido. É muito colorido. Já fiz uma bola gigante cheia de corações. Fica muito a giro. Mas tenho assim de tudo um pouco. E acho muito giro. E é doce. Quem não gosta de gomas e de coisas doces. Exatamente. É mais por aí. Vamos conhecer um bocado a Marta. Parece-te bem. Exato. Vamos conhecer então a Marta. Então, Marta, começando aqui do princípio, que sonhos em criança quais eram? Olha, um sonho em criança é aquele que as meninas quase todas dizem que era ser bailarina. Adorava ter sido bailarina. Era sempre... Gosto muito de dançar. Sempre foi o sonho da minha vida. E sempre andei no balé e na dança contemporânea. E sempre fui a mais gorda da sala de aula. E não tinha vergonha nenhuma. Porque o que estava era de dançar. Não importava a parte. Porque o que estava era de dançar. Exatamente. Depois, entretanto, quando me casei, estava sempre a passar pela faculdade de dança. Eu tirei o curso na Faculdade de Nutricidade Humana, o segundo. E estava sempre, ah, queria tanto. E uma vez o meu... Agora és marido, mas pronto, era marido na altura. Disse-me, vai estudar, mulher. Já não te aguento, estás sempre a dizer isso. Vai. Então lá fui eu. Fui lá. Pensava que era assim mais fácil. porque eu tinha tirado Ciências da Comunicação, que só tínhamos os exames duas vezes por ano e assim os trabalhitos. E a dança arqueal e avaliação contínua também. Era mais puxado em... Eu costumo dizer que uma semana na Nutricidade Humana deu mais trabalho que quatro anos na nova a tirar Ciências da Comunicação. Mas foi espetacular. Acho que foram os melhores anos da minha vida. Como é que foi voltar à faculdade? É que uma pessoa já se queixa de fazer um. Quanto mais fazer dois? A minha mãe às vezes via-me ali cheia de livros e dizia, o que é que tu estás a fazer, Marta? Às sério, tu não tens necessidade disto. Os meus colegas no trabalho às vezes diziam, ah, vais aguentar dois anos, não aguentas mais. Eu, imaginas o que é que estás a dizer? Porque eu vou acabar isto. Se ainda dá mais motivação, não é? Eu sou timosa. Eu acho que isso sempre dá mais pica. Eu conterei rio. Se eu não consigo, eu vou-te mostrar que ainda consigo melhor. É mesmo, porque eu acho que quando gostas mesmo de uma coisa, consegues. Se não gostasses, porque eu sou sincera, foi muito duro. Porque eu tinha aulas às oito da manhã, até mais ou menos à hora de almoço. Depois ainda fazia uma aula em Lisboa. Ia de propósito fazer uma aula de balé em Lisboa. Ainda voltava para casa. Tomava banho. Dormia às vezes quinze minutos. E entrava no trabalho às seis, seis e meia. Até à uma e meia da manhã. E eu andei a viver assim quatro anos. Claro que no quarto ano eu já andava assim com a cabeça um bocadinho. Só no quarto ano já é bom. Digo-lhe já que isso já é fantástico. Mas já, porque às vezes chegava à casa e ainda tinha trabalhos para fazer. E realmente se tu não amas mesmo, tens mesmo que amar. Eu acho que tens mesmo que amar. Senão não conseguia. Para mim a dança é... Uma paixão. E depois no quinto ano decidi, como o meu ex-marido estava na Polónia a trabalhar, decidi pôr licença sem vencimento e ir fazer o Erasmus para Varsóvia. E como é que isso foi? Um bocadinho mais frio. Só assim um bocadinho mais frio. Quando lá cheguei, eu tinha que dar aulas e tinha que fazer o trabalho final de curso. E dar aulas era numa faculdade para professores de educação, de educadores de infância. Foi difícil, mas levei um ano a conquistá-los. E depois via mais ou menos o que é que cada um precisava. Depois houve um dia que eu disse, olha, vão escrever aqui em papelinhos o que é que vocês gostavam de aprender. Porque eu percebi que eu estava aqui e eles estavam aqui. E nós tínhamos que encontrar o meio termo. Porque tínhamos um ano de aulas, tínhamos que encontrar o meio termo. E depois fui aprendendo com eles que, por exemplo, quando chegava a primavera, o sol era de tal maneira importante para eles, que vinham com coroas de flores na cabeça. Era muito engraçado. Era muito engraçado. Porque no inverno, às três da tarde, é noite cerrada. Então houve outra vez que eu pensei, eu gostava de fazer um espetáculo final com eles. Só que eles não sabem dançar muito bem. Mas eu queria fazer um espetáculo final com eles. Então eu pensei, bem, vamos aqui para o jardim, o jardinheiro é enorme. Vamos tirar as fotografias que eles quiserem. Depois eu vou imprimir as fotografias. Vou misturar tudo com as poses que eles fizeram, com tudo. E a partir daí, vamos criar frases coreográficas em que vamos começar a dançar as posições que eles fizeram. Conseguimos fazer o espetáculo através das fotografias. Ainda fizemos uma exposição das fotografias. Lembro-me que o meu professor, o orientador, até me abraçou porque pensou que eu nunca fosse capaz de fazer aquilo. Então é aqui as gomas. Sim. Vamos lá as gomas. Doce martuxa. Martuxa é assim que se diz? Como é que isto se diz? Existe doce martuxa. Isto porquê? Escreve-se martuxa, mas é martuxa, que era como me chamavam na Polónia. Muitas pessoas chamavam-me martuxa. Eu gosto imenso. Então eu queria sempre ter uma ligação com a Polónia. Porque foram 14 meses para mim tão intensos que eu não queria perder essa ligação. E então para o doce martuxa, que toda a gente aqui diz martuxa, claro. Pronto, nós leigos do bloco, sim. No fundo é doce martuxa. Que foi o que eu abracei depois de ser mãe. E que dá-me mesmo gozo. Dá-me mesmo gozo fazer... A minha sobrinha é muito engraçada. Ela vai fazer três anos. Então eu chego à minha casa e digo sempre que é uma goma, tia. Faz-se avô, faz-se avô. Já sabe. Não é avô não, espera. Ah, é sério. E depois o meu filho diz-lhe. Mas porquê? O que é que vai acontecer se não comeres a goma? Vou ficar muito doente. Muito doente. Então agora, por exemplo, tenho uma meia-lua em esfera-ovite. Que já forrei toda com papel e com fita-cola. Porque eu não ponho as gomas diretamente na esfera-ovite. Forro tudo. E agora vou espetar as gomas todas na meia-lua. Ela vai ficar louca. Ah, sim, sem dúvida. Vai alegrar a sua alma. E não vai ficar doente. E já não vai ficar doente. E já não vai ficar doente. Vamos lá ver as fotos. Assim, nós, lá em casa, conseguem perceber. Ora, lá está. Eu ponho-se muito verde. Olhem para aquele verde. O verde é tutti-frutti. E o azul também é a tutti-frutti. Mas o azul é do Brasil. São gordinhas? São. É conforme aquilo que eu encho às formas. É generosa. É generosa. Ah, depois tem saquinhos. Como é que funcionam os pedidos? Estes, por exemplo, é do dia dos namorados. Estes lembram-me. O que eu costumo fazer é, por exemplo, 100 gramas, 1 euro. Mas as pessoas podem pedir. E depois, a partir daí, as próprias pessoas podem me dizer. Olha, eu quero gastar X. E pronto. Estas, por exemplo, são de Natal. Depois as pessoas também têm que se lembrar. Que há as caixas, há as etiquetas, há os lacinhos, há os chequinhos. Tudo um cuidado. E depois é um cuidado e são coisas que também se gasta dinheiro, não é? Ah, sim. Porque a embalagem também é cara. E a mão de obra nem ponho. Se eu pusesse a mão de obra, então não... E quando as gomas, como temo, aguentam bastante bem? Estas gomas aguentam cerca de 3 meses. 3 meses. Fora do frigorífico? Eu prefiro que as ponham no frigorífico. Fora do frigorífico, são capazes de aguentar... Começam a ficar mais moles. Ok. É só... Não ficam tão interessantes. Essa pessoa gostar mais assim? Exato. Isto suja a cozinha toda. É terrível. Podes fazer uma vez, que ela suja o fogão, suja tudo. É muito chato. Mesmo. Mas quando se corre por gosto... Isto é um molde de uma cabeça do Mickey, que eu... É ferovite, que eu ponho toda em vários bocadinhos de papel. Passo tudo em fita cola. E depois vou... Ponho-as todas com gomas, com palitos. E estas são mesmo do Mickey. Estas... Ai, tão lindo. Pronto. Depois fica assim. Fica... Eu vou cortando mais os... Os biquinhos de... É melhor para não ver as igrejas. Mas é para forçar as crianças. Olha, não toca até hoje em ver. Não toca. E eu vou fazer em morro. Rápido ido